oi e olha eu aqui perdida no meio dos cozinheiros dos garçons mostrar pra vocês como é que faz a cozinha tá bom ó observação as cores do piso tá aonde tá azul é onde eu vou colocar os me as minhas lava-louças você pode ver que aqui tem um preto onde está aparecendo a tristeza ele tem que estar vazio aqui é o meu order stand é assim que se chama golden order stand isso aqui onde está marrom esse piso é onde vão ficar todos os meus luxury stove esse vermelho tem que estar vazio eu vou começar pelas lava-louças observa a posição vamos lá a frente da lava-louça opa isso é fogão a frente da lava-louça nesses daqui tem que ficar aqui então são três aqui aqui a frente da lava-louça também ó pra cá já coloca várias aqui opa aqui ó não pode tá aonde tá preta aqui ó não pode ficar vazio assim assim a frente observou e aqui a gente rotaciona e olha como é que a frente dela ó tá vendo a frente aqui aqui e aqui ali fica vazio o order stand você pode colocar assim ó com essa parte a frente mais gordinha virada para cá tá vendo esses caras estão entrando aqui na frente então vem aqui e coloca no verde o order stand aqui agora vamos para os fogões tem que começar de fora para dentro aqui para dentro aqui no marrom aqui no marrom tá vendo marrom a frente dele tá para cá tá vendo a gente começa aqui nesse marrom dois três mesma coisa aqui um dois um dois um dois pronto vira e começa nesse daqui dois três de fora para dentro ó seguindo aqui o marrom bom eles estão todos eles estão todos com a frente para cá para terminar esses daqui vai virar o fogão olha a frente dele como é que tá viu coloca a frente dele aqui um essa parte onde eu tô pulando i'm jumping need to be empty ok tem que tá vazia e aí você vai colocar more three three more um dois três mas agora a cozinha não acabou tem um detalhe muito 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 importante aqui que são as plantas eu peguei aqui ó o cacto que é mais barato e aonde você tá vendo branco precisa ter planta eu vou fazer colocar aqui as plantas vou fazer do jeito certo tá ó três aqui tudo aqui que tá branco precisa ter planta quiser colocar planta no andar inteiro pode ser também mas aqui pelo menos precisa ter e tem que observar direitinho está colocando planta no lugar certo tá vendo que eles não saem do lugar né como minha cozinha cozinha eu fechei estavam trabalhando agora eles não sai daqui é planta 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 pode ser eu prefiro usar o cacto mesmo tá e tem algumas plantas que eu acho que não seguram os bolsos no lugar eu coloquei aqui tudo no branco tá e aqui nesse andar não pode ter mesa e cadeira olha só coloquei gingerbread mas pode ser qualquer coisa ou gingerbread não snowman mas pode ser qualquer coisa tá agora eu vou abrir aqui ó e para vocês verem eles em ação vamos abrir o restaurante vamos lá dar um oizinho para quem tá chegando olha o papai não tinha deixado o presentinho para mim não pegar quanto deu 495 deu 734 495 21 442 749 olha o presente bom bom ajudar o pessoal aqui entrar vocês já vão conseguir ver os fogões em ação vamos 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 e aí pessoal mesa para quatro mesa para quatro mesa para quatro mesa para três só aqui ó cadê o seu amigo olha quem tá aqui oi papai não é tudo bom seja muito bem-vindo eu vou lá mostrar como é que ficou minha cozinha no fim das contas pode ser qualquer andar tá você coloca tudo aqui agora observa só os cozinheiros ficam só no meio eles vão cozinha e voltam para o meio tá vendo eles nem chegam eles vão aí até o balcão aí até o balcão de pedidos e aqui ficam os garçom aonde tem esse buraco eles nem chegam e até o barco o order stand também só pega comida e vão assim eles são mais rápidos agora vou fazer uma coisa errada eu vou tirar a planta para vocês verem o que que acontece ó tirar esse lado aqui tá tá tô fazendo a coisa errada eles vão começar a ver que eles vão começar a vir até aqui olá para quê eu não preciso que ele vem até aqui pegar o pedido eu não preciso que o cozinheiro fique inativo aqui enquanto ele espera chegar o pedido do cliente eu preciso que eles tenham concentrado então você vai colocar aqui tudo vamos trabalhar lá no meio assim vocês são mais rápidos vamos vamos ver se tá tudo aqui planta ou planta 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 menino já tem planta vai trabalhar vai lá no meio vai esperando lá você é mais rápido vai opa tá faltando planta aqui tá vendo ó é importante colocar uma planta planta aqui vai pra lá vai cozinheiro para lá no meio fica esperando no mês não me contraria vai sai daqui criança e dá para você ir para lá e eu vou colocar mais uma planta aqui também a nossa cola furada vai isso agora você fica aí direto esqueci de ver qual que era o seu nome bom então é isso gente eles ficam aqui eu coloco até mais tá mais plantas aqui não custa nada assim evita para eles ficarem zanzarilhando pelo andar pode até colocar mais tá tudo em volta mas essas daí são as super importantes para fazer com que eles fiquem assim ó tá vendo e assim eles são mais rápidos os garçom só ficam aqui e atendendo meus outros andares e os cozinheiros não saem daqui bom se tiverem dúvidas deixa aí nos comentários tá bom falou até mais